Eu já me cansei de andar, vagando por aí Foi uma escolha minha, decidir Era sempre enganado, a estrada não estava certa Por isso que daqui pra frente só Jesus me interessa Jesus está voltando, vai te preparando Porque quando esse dia chegar As portas se fechando, lágrimas rolando Aí já vai ser tarde, não adianta chorar Jesus está voltando, vai te preparando Porque quando esse dia chegar As portas se fechando, lágrimas rolando Aí já vai ser tarde, não adianta chorar Eu já me cansei de andar, vagando por aí Foi uma escolha minha, decidir Era sempre enganado, a estrada não estava certa Por isso que daqui pra frente só Jesus me interessa Jesus está voltando, vai te preparando Porque quando esse dia chegar As portas se fechando, lágrimas rolando Aí já vai ser tarde, não adianta chorar Jesus está voltando, vai te preparando Porque quando esse dia chegar As portas se fechando, lágrimas rolando Aí já vai ser tarde, não adianta chorar Eu oro, eu oro, entrego a minha vida a ele Eu oro, eu amo, exaltar o nome dele Jesus está voltando, vai te preparando Porque quando esse dia chegar As portas se fechando, lágrimas rolando Aí já vai ser tarde, não adianta chorar Jesus está voltando, vai te preparando Porque quando esse dia chegar As portas se fechando, lágrimas rolando Aí já vai ser tarde, não adianta chorar Jesus está voltando, vai te preparando Porque quando esse dia chegar Não tenha medo, não Pode confiar Se abra, abra o seu coração Que Deus vai te escutar Aonde quer que você vá Deus está sempre com você Então abra o seu coração Jesus tem o melhor pra você Não vou negar, não vou fugir Deus a minha razão de existir Sem seu amor, não sei viver Minha vida não tem graça sem você Minha vida não é vida sem você Deus está sempre com você Mas é preciso vigiar Mas é preciso vigiar A fé precisa de cuidados Pra poder se renovar O pecado não faz bem Tá faltando oração De um tempo a mais De um tempo a mais Pra buscar a nossa salvação Não vou negar Não vou negar, não vou fugir Deus a minha razão de existir Sem seu amor, não sei viver Minha vida não tem graça sem você Minha vida não é vida sem você Minha vida não é vida sem você Não, 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 não é vida sem você Minha vida não é vida sem você Não, não, não é Quantos dias, quantas horas, quantos minutos Não tenho medo O relógio corre contra o tempo Não é segredo Eu não gostaria Ver você em meio Tanta correria Esse dia vai chegar E eu não sei Aonde esse mundo Vai parar Eu já tô vendo A igreja voando E nós todos subindo É um recado de Deus pra você Deus tá te chamando O que você Tá esperando Eu já tô vendo A igreja voando E nós todos subindo É um recado de Deus pra você Deus tá te chamando O que você Tá esperando Um dia sem Jesus É mais que um ano Quantos dias, quantas horas, quantos minutos Não tenho medo O relógio corre contra o tempo Não é segredo Eu não gostaria Eu não gostaria Ver você Em meio Tanta correria Esse dia vai chegar E eu não sei aonde Esse mundo Vai parar Eu já tô vendo Eu já tô vendo A igreja voando A igreja voando E nós todos subindo É um recado de Deus pra você Deus tá te chamando O que você Tá esperando Um dia sem Jesus É mais que um ano Que mais os seus vizinhos Isso éinky É scraping E o tamanho E a sua de Deus Para você Para você Para porque Um dia Es花 Es花 Lei Insó Ferram El Caçado E Saúde Social Tenho prazer em servir a Deus Amo o que faço Por muito tempo eu resisti E isso é fato E hoje eu sei Isso me fez mal Tava escrito Jesus Ia mudar a minha história Obrigado meu Deus Em minha vida é só vitória Para a honra e a sua glória Nos momentos mais difíceis Deus está presente Não me abandonou E hoje eu sou um crente Vencendo as barreiras Jesus está comigo Aonde eu tô Que maravilha Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Tava escrito Jesus Ia mudar a minha história Obrigado meu Deus Em minha vida é só vitória Para a honra e a sua glória Nos momentos mais difíceis Deus está presente Não me abandonou E hoje eu sou um crente Vencendo as barreiras Jesus está comigo Aonde eu tô Que maravilha Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Se você está sofrendo Não se desespere, não Tudo na vida passa Todo problema tem uma solução Ergue a cabeça e segue em frente Que Jesus estará presente E cante comigo essa canção Pai, renova minhas forças Me dê a sua proteção Pra que eu possa caminhar do seu lado Segura minha mão Levando alegria Semeando a união Amanhecer um novo dia Sorrindo com os irmãos Pai, renova minhas forças Me dê a sua proteção Pra que eu possa caminhar do seu lado Segura minha mão Levando alegria Levando alegria Semeando a união Amanhecer um novo dia Sorrindo com os irmãos 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 Amanhecer um novo dia Amanhecer um novo dia Sorrindo com os irmãos Sorrindo com os irmãos O nosso amor Nosso amor no novo dia O nosso amor não é um caso Nem só uma paixão Que por acaso veio acontecer Eu sou um anjo do bem Que te rodeia Se for preciso Enfrenta o mar na maré cheia, faço tudo pra você, eu sou o anjo do bem que te rodeia, se for preciso enfrento o mar na maré cheia, até o ar que eu respiro, eu divido com você, eu te amo mais que tudo e você sabe, eu nunca tive um amor tão lindo assim, você trouxe pra mim felicidade, é a riqueza que Deus mandou pra mim, você é linda, você é realidade, é tão difícil encontrar alguém assim, eu agradeço a Deus minha querida, tô de bem com a vida, tô feliz com você. Eu te amo mais que tudo e você sabe, eu nunca tive um amor tão lindo assim, você trouxe pra mim felicidade, é a riqueza que Deus mandou pra mim, você é linda, você é realidade, é tão difícil encontrar alguém assim, eu agradeço a Deus minha querida, Tô de bem com a vida, tô feliz com você. Eu te amo mais que tudo e você sabe, eu nunca tive um amor tão lindo assim, você trouxe pra mim felicidade, é a riqueza que Deus mandou pra mim, você é linda, você é realidade, felicidade, é tão difícil encontrar alguém assim, eu agradeço a Deus minha querida, Tô de bem com a vida, tô feliz com você. Eu te amo mais que tudo e você sabe, eu nunca tive um amor tão lindo assim, você trouxe pra mim felicidade. Abraça-me, abraça-me, eu não sou perfeito, eu preciso de ti, abraça-me, abraça-me, eu quero estar do seu lado, quando a igreja subir, Senhor guia os meus passos, caminhar para o céu, eu não sou perfeito, mas a ti sou fiel, Senhor guia os meus passos, caminhar para o céu, eu não sou perfeito, mas a ti sou fiel, segura minha mão, me ajuda a seguir, eu não sou perfeito, eu preciso de ti, segura minha mão, me ajuda a seguir, eu quero estar do seu lado, quando a igreja subir, abraça-me, 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 eu não sou perfeito, eu preciso de ti, abraça-me, abraça-me, eu quero estar do seu lado, quando a igreja subir. Senhor guia os meus passos, caminhar para o céu, eu não sou perfeito, mas a ti sou fiel, Senhor guia os meus passos, caminhar para o céu, eu não sou perfeito, mas a ti sou fiel, segura minha mão, segura minha mão, me ajuda a seguir, eu não sou perfeito, eu preciso de ti, segura minha mão, me ajuda a seguir, eu quero estar do seu lado, quando a igreja subir, abraça-me, 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 eu não sou perfeito, eu preciso de ti, abraça-me, abraça-me, eu quero estar do seu lado, quando a igreja subir, abraça-me, abraça-me, eu quero estar do seu lado, quando a igreja subir, abraça-me, 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 eu não sou perfeito, eu preciso de ti, abraça-me, abraça-me, Viver com Jesus é mais gostoso, Jesus meu amigo fiel, o meu Jesus é tão maravilhoso, todo dia tem festa lá no céu, meu irmão venho te convidar, a experimentar o amor de Deus, sua bênção logo vai chegar, pode acreditar quem te criou foi Deus, Então dai glória, glória a Deus, ele vai cumprir o que te prometeu, então dai glória, glória a Deus, Jesus não abandona nenhum filho seu, então dai glória, glória a Deus, ele vai cumprir o que te prometeu, então dai glória, glória a Deus, Jesus não abandona nenhum filho seu, Meu irmão venho te convidar A experimentar o amor de Deus Sua bênção logo vai chegar Pode acreditar quem te criou foi Deus Então dai glória, glória a Deus Ele vai cumprir o que te prometeu Então dai glória, glória a Deus Jesus não abandona nem o filho seu Então dai glória, glória a Deus Ele vai cumprir o que te prometeu Então dai glória, glória a Deus Jesus não abandona nem o filho seu Então dai glória, glória a Deus Ele vai cumprir o que te prometeu Então dai glória, glória a Deus Jesus não abandona nem o filho seu Você que não é crente É pura ilusão, deixa marcar em feridas No seu coração, Jesus transforma a vida Se leva a salvação Eu prometo, eu prometo, eu prometo a você Eu prometo, você não vai se arrepender Então vambora, escrever o seu nome No livro da vida, receber sua vitória Então vambora, chegou a hora Quem tá feliz com Cristo, que cabe em autoglória Então vambora, escrever o seu nome No livro da vida, receber sua vitória Então vambora, chegou a hora Quem tá feliz com Cristo, que cabe em autoglória Você que não é crente, eu convido a você A conhecer o amor de Deus, que tem o melhor pra você Só Jesus é a saída, não se iluda por aí Deus vai mudar a sua vida e vai abençoar você Não se deixe levar, não caia em tentação O que o mundo te oferece, é pura ilusão Deixa marcar em feridas no seu coração Jesus transforma a vida, se leva a salvação Eu prometo, eu prometo, eu prometo a você Eu prometo, você não vai se arrepender Eu prometo, eu prometo, eu prometo a você Eu prometo, você não vai se arrepender Eu prometo, eu prometo, eu prometo a você A CIDADE NO BRASIL Você cai, Deus te levanta, te põe de pé de novo Fui transformado, agora sou um vaso novo Aconteceu comigo, um milagre alcançado Tenha fé, você também será curado Você cai, Deus te levanta, te põe de pé de novo Fui transformado, agora sou um vaso novo Aconteceu comigo, um milagre alcançado Tenha fé, você também será curado Você sabia, Deus tá contigo todo dia Na tristeza e na alegria, Ele vai voltar de novo Pode crer, a igreja vai te preparando Que Jesus está voltando para arrebatar o seu povo Você cai, Deus te levanta, te põe de pé de novo Fui transformado, agora sou um vaso novo Aconteceu comigo, um milagre alcançado Tenha fé, você também será curado Você cai, Deus te levanta, te põe de pé de novo Fui transformado, agora sou um vaso novo Aconteceu comigo, um milagre alcançado Tenha fé, você também será curado Você cai, Deus te levanta, te põe de pé de novo Fui transformado, agora sou um vaso novo Aconteceu comigo, um milagre alcançado Tenha fé, você também será curado Você cai, Deus te levanta, te põe de pé de novo Fui transformado, agora sou um vaso novo Aconteceu comigo, um milagre alcançado Tenha fé, você também será curado Você sabia, Deus tá contigo todo dia Na tristeza e na alegria, Ele vai voltar de novo Pode crer, a igreja vai te preparando Que Jesus está voltando para arrebatar o seu povo Você cai, Deus te levanta, te põe de pé de novo Fui transformado, agora sou um vaso novo Aconteceu comigo, um milagre alcançado Tenha fé, você também será curado Você cai, Deus te levanta, te põe de pé de novo Fui transformado, agora sou um vaso novo Aconteceu comigo, um milagre alcançado Tchau, tchau